Olá pessoal do Java Pulgado, estamos aqui hoje para dar sequência nas nossas vídeo-aulas, no nosso formulário de cadastro de produto. Onde? Na vídeo-aula passada a gente criou o botão salvar, utilizando o modelo MVC, certo? Então ficou salvando os produtos, já, e agora a proposta é, antes de criar o botão de editar e de excluir, criar um método de pesquisa diferente dos métodos de pesquisa anteriores utilizados nos formulários, por exemplo, no formulário de cadastro de cliente, deixa eu executar ele aqui, quando a gente queria pesquisar um cliente já cadastrado, a gente tinha que selecionar um dos botões de navegação, por exemplo, aqui ó, Maria, é novo e assim por diante. Agora, no formulário de cadastro de produto, a proposta é, através do botão pesquisar, digitando o nome do produto ou de parte do produto, e clicando no botão pesquisar, ele já trazia essas informações aqui para o formulário. Então, eu já tenho pronto, tá? Eu tentei fazer a vídeo-aula, eu ir fazendo e explicando ficou muito longa, então eu fiz e achei mais fácil eu explicar depois o que foi feito. E aí, caso houver alguma dúvida, vocês podem postar aí. Bom, então vou executar aqui para vocês verem como ficou. Aqui, então, eu tenho cadastrado no meu banco, aqui no meu produto, o tênis e o computador, certo? Então, aqui eu vou digitar só parte do nome NIS. Vou mandar pesquisar, ó, ele achou o tênis e listou aqui. Vou colocar aqui COM. Olha só, ele achou o computador. Então, aqui é o princípio da pesquisa, certo? Por uma parte do nome digitado. Ah, você pode falar, mas pode ter mais de um produto que comece aí com computador, com COM, por exemplo, ou com NIS, ou assim por diante. Sim, mas aí, durante as próximas vídeo-aula, a gente vai aprender a carregar esses dados aqui na nossa tabela, e aí, dando dois cliques em cima do dado da nossa tabela, carregar aqui para ser editado. Então, através dessa tabela aqui que a gente vai carregar os dados aqui para ser editado. Mas, por enquanto, só para vocês entenderem a ideia, vamos fazer o pesquisar por aqui para a gente conseguir finalizar o editar e o excluir, para então, depois, a gente mexer com essa parte da pesquisa utilizando a tabela e vinculando aqui, no caso, a tabela com a pesquisa. Bom, então, aqui o que foi feito? Dentro do botão pesquisar, eu tenho a instância aqui, né? Eu tenho o meu modelo. É onde eu seto somente o parâmetro de pesquisa. Então, eu estou enviando o que foi digitado aqui para o meu modelo, que está aqui criado o meu modelo produto. Ele tem esse parâmetro, ó, pesquisa. Eu criei esse parâmetro aqui, não tinha, tá? Então, vocês têm que criar o string pesquisa e encapsular ele. Então, string pesquisa, clica em cima do direito com ele, dele refatorar, encapsular campos, seleciona o string pesquisa e manda refatorar, ele gera os gets e sets. E depois eu chamo, eu mando de mandar o pesquisa para lá, eu chamo o meu modelo produto, né? O meu model, eu criei, né? Na verdade, uma variável chamada model, que recebe aqui do meu controle, que é a minha instância do meu controle produto, é, no caso, o produto, propriamente dito, que foi pesquisado. E manda como parâmetro esse modelo aqui, que contém o parâmetro de pesquisa, certo? Então, ele vem para cá. Aqui, eu criei o seguinte método, Busca, nome, fornecedor. Porém, não é o busca, nome, fornecedor, por enquanto. Inserir, cadê? Busca produto, aqui, ó. Eu criei o método busca produto, que realiza a pesquisa. A primeira coisa a se entender, eu vou voltar aqui para o post-gri, e vou abrir aqui o editor de SQL, é como realizar a pesquisa, tá? Então, fica da seguinte forma, select, asterisco, from, produtos, acho que é produto, where, nome, underline, produto, usa-se o like, não igual, aspas simples, né, no caso, e aqui, duas porcentagens, para pesquisar qualquer coisa, tanto à esquerda do que foi digitado, quanto à direita do que foi digitado. Então, levar em consideração qualquer palavra que contém o que foi digitado no meio, no começo ou no fim, e aqui um parâmetro que vai ser passado depois lá na programação, como, por exemplo, TAD, de computador. Na hora que eu executo, olha lá, ele trouxe somente o computador. Ah, e se eu mudar aqui e colocar o T e o E, que é do tênis? Vai lá, ele vai procurar somente o tênis. Então, essa é a ideia. Então, o que foi feito aqui foi o seguinte, eu passei aqui dentro, percebam como eu montei a string, tá? De pause aí, analise como foi montada a string, seleciono todos os campos do produto, o nome do produto. Aqui eu montei o like da maneira como foi feito lá, inclusive com as porcentagens antes do meu parâmetro de pesquisa, que vai vir somente com a fração do nome que eu quero. Setei o primeiro registro, e aqui eu chamei esse cara aqui, que se chama busca nome fornecedor. Por que busca nome fornecedor? Aqui na nossa tabela de produto, eu só tenho o ID do fornecedor. Porém, aqui no nosso cadastro de produto, eu trabalho com o nome dele aqui na combo box. Então, o que eu fiz? Eu tenho que, por meio do ID, que vem aqui, é descobrir o nome do fornecedor para eu poder trabalhar com isso lá no nosso formulário, e na nossa camada de modelo que recebe o nome. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, busca nome, criei o método busca nome fornecedor, que recebe um inteiro, que é o código, como parâmetro. E aqui eu estou pegando o meu result set, que já foi preenchido aqui na hora que a gente fez o like, o ID do fornecedor, e mandando para lá, para ele buscar o fornecedor. Criei aqui um método de conexão separado, tá? Então, eu tenho conexão normal e tenho conecta banco, conexão fornecedor, igual a new conecta banco. Por quê? Para mim, não fechar essa conexão na hora que eu realizar essa pesquisa. Certo? Se eu não fizer dessa forma, na hora que eu entro aqui no busca nome fornecedor, eu fecho essa conexão, então eu perco o que já foi pesquisado. Tenho como variável global uma variável do tipo string chamada nome fornecedor, que vai receber a minha conexão, o meu resultado. Então, fiz a pesquisa, setei na primeira posição e peguei o nome do fornecedor de acordo com o que foi pesquisado, armazenei aqui o nosso nome fornecedor. A partir daí, voltando aqui para o nosso busca produto, eu estou preenchendo o meu modelo com os dados buscados aqui no meu select, então eu estou mandando para a minha camada de modelo o ID, o nome, o preço da compra, o preço da venda, a quantidade de produto e o nome do fornecedor, que eu descobri por meio deste método aqui, que eu acabei de explicar para vocês. Estou preenchendo a minha camada de modelo dessa forma. Após preencher a camada de modelo dessa forma, voltando aqui para o nosso produto, essa camada que foi preenchida é transferida aqui para o módulo e a partir daí eu consigo, por meio do módulo, trabalhar com esses dados e mostrar no formulário como eu estou fazendo aqui. jtest build código .set test e aí faço a conversão para string porque é do tipo texto e pego o ID, que é do tipo inteiro lá da camada modelo e assim sucessivamente. Faço a mesma coisa com o nome do produto, como é texto, não há necessidade de conversão, a quantidade é do tipo inteiro, há necessidade de conversão, o mesmo para o preço da compra e o preço da venda e seto o item selecionado aqui da combo box como que ele recebe lá do meu, da minha camada de modelo o nome do fornecedor, cujo eu criei um método para descobrir qual que é o nome e passei como parâmetro. bom, dessa forma estamos criando aqui o nosso formulário de cadastro de pesquisa, o nosso formulário de cadastro de produtos, perdão, utilizando um método de pesquisa diferente. a gente vai fazer da seguinte forma, só ressaltando, a gente vai jogar aqui o parâmetro de pesquisa, ele vai listar todos os dados onde aparece aquele parâmetro aqui digitado e a gente vai dar dois cliques em cima e jogar para cá. Isso no fim do formulário. Agora eu vou criar dessa maneira somente para a gente conseguir já programar o editar e excluir que a gente já conhece e depois a gente se preocupa em fazer dessa forma. Bom, pessoal, do demais é só. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o canal, a gente essa semana passou de 200 inscritos, só tenho a agradecer. Espero que esteja agradando a todos e dê sugestões para melhorar, para melhorar os vídeos sempre. Deixe suas dúvidas que à medida do possível eu vou estar tentando responder vou pedir para vocês que postem as dúvidas de preferência para postar as dúvidas por meio da nossa fanpage lá no Facebook porque através do YouTube com a vinculação com o Google+, eu não estou conseguindo responder nenhum comentário porque ele não me dá permissão de responder eu não consigo entender porquê. Então me mandem lá pelo Facebook que é mais fácil de mim estar conseguindo responder. Também quero recomendar aqui um grande amigo meu chamado André Celestino ele tem um blog um site na verdade www.subrotina.com.br onde nesse site ele cria ele cria vários tutoriais e vários artigos de autoria dele muito bons a respeito de informática no geral e de programação ele tem uma série de boas práticas de programação como programar muito fera dando dicas de interface de layout dê uma verificada lá vou deixar na descrição aqui do do vídeo o link para o site e dar uma força para ele só ressaltando um grande programador e muito bom o site muito boas as dicas para quem quer se aprofundar e melhorar cada vez mais na programação bom do demais meu muito obrigado a todos e até a próxima videoaula tchau ah é se você não é inscrito no canal e gostou se inscreve aí no canal dá seu joinha aí no vídeo que isso aí está fortalecendo e ajudando cada vez mais agora sim até mais tchau